Salve rapaziada, a gente tá onde mano? Se liga aí, loja 1, eu fico mais na 2 agora porque eu tô sozinho, tá ligado? Não tem como ficar vindo aqui e tudo mais. Essa é a estrutura que chegou a nossa mini câmera fria pra garagem, isso mesmo, aqui é sempre evolução, né? Um ano e pouco, tipo um ano e três meses mais ou menos, a gente pegou um equipamento maior, um equipamento decente pra trabalhar, né? Claro que esses equipamentos aqui ó, é muito bom pra trabalhar, dá pra trabalhar tranquilo, dá pra começar o seu negócio, certo? Vocês lembram aí no início do canal, comecei com este freezer aqui apenas, ok? Depois veio a cervejeira, depois eu fui fazendo toda a estrutura aqui da loja, colocando o balcão, fiz a prateleira, né? Então vai que vai, vamos ver então. Olha só a sala que ficava um monte de mercadoria, mano, se liga. Estamos colocando a tomada 220 ali, porque pegamos equipamento 220, né? Porque o equipamento 110 esquentou toda a rede lá da loja 2, eu tive que puxar uma extensão específica pra ela por dentro. Então, essa daqui a gente pegou 220, só que é o mesmo modelo, olha só, só muda a voltagem mesmo, né? Então, é isso aí, né? Vídeo rápido, só pra mostrar pra vocês, vai ficar meio apertado, né? Se liga. Mas isso aqui, quando você tiver condição, invista. Cervejeira é o principal em uma distribuidora de bebidas, mano. Tem que investir. Claro que você que tá começando agora, não tem condições, vai começar com um freezer desse, entendeu? Um ou no máximo dois expositores pra você expor suas bebidas. Porém, quando tiver a condição, o que tá acontecendo aqui, né? Depois de um ano e pouco a gente tá investindo numa cervejeira pra loja da garagem, beleza? Faça também. Quando você tiver condição, faça o investimento, porque é um equipamento muito, muito bom mesmo. Ah, mas daí mais pra frente eu quero colocar uma câmera fria e tal. Beleza, mano, beleza. Compre o equipamento, vai utilizando, veja a qualidade da cervejeira e tudo mais. Depois vai montar uma câmera fria? Venda, venda ela. Você vai vender super fácil aí, né? No mercado. Então, é isso aí, beleza? Vamos pra luta que eu venho tomar café, mano. Se liga. Meu Instagram tá aqui embaixo, Kawaii Distribuidora. Segue lá, mano. E todos os links que você precisa aí pra sua loja tá aqui na descrição desse vídeo também. Comenta, que eu vejo todos os comentários. E deixa o seu gostei aí, que isso é muito importante pra nós, beleza? Então, se liga. Vou fazer um vídeo, inclusive vai ter um vídeo aqui do treinamento Método KW, que a gente vai mostrar a parte de estrutura. Tanto a estrutura da loja 2, como a estrutura da loja 1, pra você que tá começando na garagem, e a 2, pra você que tá começando um ponto comercial maior, enfim. Beleza? E nada impede também que você comece num ponto comercial só com esses equipamentos aqui. Dá pra você trabalhar tranquilamente, mano. Tranquilamente, beleza? Então, o treinamento tá completasso, não existe nada igual. Muitas informações. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas não precisa fazer treinamento pra você abrir uma distribuidora. É só comprar e vender. Não é assim. Todo comércio é igual, mas a administração é diferente. Você vai aprender a trabalhar comigo do jeito que eu trabalho, claro. Tá dando certo? Tá dando muito certo, mano. E sem falar que você vai aprender muito mais coisas sobre marketing, certo? Porque todo estabelecimento tem que ter, assim, a mão do marketing dentro. Porque não adianta você ter o melhor produto se as pessoas não sabem que você existe, ok? Então, as pessoas precisam saber que você existe e pra saber, né, você tem que entender de marketing. Porque a gente que tá começando não tem condição de pagar uma empresa de marketing, ok? Então, é isso aí. Você tem que estudar pra aprender pra dar certo, beleza? Então, você vai pegar um atalho gigante. Porque se você for aprender na prática, você vai perder muito, muito, muito tempo. Como eu, entendeu? Então, vamos que vamos, beleza? Vamos nessa aqui. Mano, tem que fazer um monte de coisa hoje. Se liga! Se liga!